Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Suzy do blog princesapratica.blogspot.com E hoje eu trouxe pra vocês uma receita deliciosa de um bolo super fofinho de laranja. Vocês vão adorar! E aí, ansiosos? E você, já é inscrito no canal? Não! Ah, mentira, sério! É isso! Perde tempo não! Olha aí, ó, tá vendo aqui esse botãozinho assim na canal? Fica nele e seja feliz! Assine o canal e olha, não esquece, tem que ativar o sininho pra receber notificações cada vez que tiver um vídeo novo. E se gostar do vídeo, já sabe, dá um like, espalha pra todo mundo, compartilha em todas as redes sociais, porque o canal precisa de vocês pra crescer. Então, eu conto com a ajuda, tudo bem? Vamos lá? Vamos colocar a margarina. Vamos misturar a manteiga com açúcar. Pronto! Bem misturadinho. Agora, vamos acrescentar os ovos. E vamos misturar. Vamos acrescentar a frente de trigo. Pronto! Pronto! O fermento. Lava bem a laranja. E tira umas raspinhas da casca pra dar sabor. Bonitinho esse, né? Que nininho, esse ralador Foi lembrancinha de chá de panela da minha amiga Ellen Muito útil, adorei Vocês que vão fazer chá de panela, já sabem Pode dar isso de lembrancinha Seus convidados vão amar E agora a gente vai acrescentar o suco da laranja Tem duas laranjas É o suco de duas laranjas, mas acho que a gente não vai usar tudo Então a gente vai colocando aos poucos Depende muito do tamanho da laranja Se a laranja tem bastante suco, se ela está mais seca Então é mais ou menos o suco de duas laranjas Agora, gente, eu não gosto de laranja lima Eu prefiro seleta Eu acho mais azedinha Não sei, dá um sabor melhor Mas se vocês gostam de laranja lima e quiserem usar laranja lima Eu não aconselho Mas é o gosto de cada um Dá mais um pouquinho Tenta sempre mexer no mesmo sentido Bater sempre da mesma forma, na mesma velocidade Para não desandar Está vendo como já vai formando uma mistura homogênea? Agora, o segredo da massa O ponto dela É ela começar a dar umas bolhezinhas Quando você bate Está vendo essas bolhezinhas Que se formam? Esse é o ponto da massa Agora vamos untar a forma Vou utilizar essa forma de mais ou menos 18 centímetros Passar a manteiga Joga um pouquinho de farinha For montada A gente joga o excesso de farinha e fome Agora é o grande momento Vamos colocar a massa Essa é a consistência da massa Temperatura média em torno de 200 graus Vamos setar o timer para 25 minutos Gente, uma coisa muito importante Jamais abra o forno antes de 20 minutos É mais ou menos o tempo que ele vai levar para começar a crescer Se você abrir o forno antes disso Ele vai solar com toda certeza Então espere 20 minutos Olhe por fora Se ele ainda não estiver bom Deixa mais 5 minutinhos antes de abrir o forno Se você verifica que ele já está mais moreninho Porque vai depender muito do seu forno E da quantidade de massa Então você abre e verifica Faz o teste do garfo Mas nunca abra antes dos 20 minutos Eu costumo dizer que o ponto é o cheiro Quando ele começa a exalar Aquele cheiro maravilhoso De bolo fresquinho, quentinho É o momento de você abrir o forno para testar Mas marca pelo menos 20 minutos antes de fazer isso 25 minutos depois Fazer o teste do garfo Hummm Olha gente Olha isso Olha O garfo saiu limpinho É bom Verificar todos os lados Porque as vezes O forno Ele Está meio O fogão está um lado mais alto que o outro Aí pode ser que um lado cozinhe E o outro não Já está bem moreninho A gente já pode apagar o forno Agora a gente espera esfriar Para desenformar Esse foi mais um Cozinhando com Princesa Prática E aí Vocês gostaram? Se gostou Já sabe Dá um like E não esqueça de assinar o canal E compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Ah Você sabia que a Princesa Prática Também tem rede social? Então Não esquece Pode seguir a gente lá Tá bom? Então Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Do Princesa Prática Tchauzinho Gente, voltei Vou contar um segredo para vocês Essa é a melhor parte de fazer bolo Vocês Que acham? Vou comer minha rasquinha Tchauzinho